DJ Digo Beat Só mandelão DJ Digo e o mandelão Toca braba no paredão Tá pensando que o nóis tá de gobeiro, o nóis tá é fortão Pô, comendo por cê tá pra caralho Tá de sacanagem Pãozinho quentinho tem toda honra Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe que ela tá ficando impressionado com o que faz essa mena, sabe Que Pobotão, Pobotão grandão Ai Pobotão, meu Deus, Pobotão grandão Tá pensando que o nóis tá de bobeu, o nóis tá é fortão Pô, comendo por si, dá pra caralho Tá de sacanagem, pãozinho quentinho tem toda onda Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mina, essa pega Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ela tirou pra dar cheque pra botar na cheque Ela tirou pra dar cheque pra botar na boca Ahhhh... Quem vai na�chaov tá eu. Ay pobatão meu deus lancheov tá o grandão E aí